Olá meus amigos tudo bem com vocês hoje eu tô aqui na roça de um amigo olha só o que tem aqui na roça dele é abóbora que linda gente olha só gente bonita abóbora né isso é um grande hein pessoal esses abóbora ali e essa que tá grande viu é o machixe tem muitos pés de abóbora aqui pessoal olha pessoal e aqui também tem muito machixe ó pra quem gosta aí de de machixe bastante viu olha como isso tá grande pensa como é bonito gente oi de abóbora as abóboras também são muito lindas né olha espetáculo em tem muita abóbora pessoal muita mesmo viu para quem gosta de abóbora aí ó essa está muito grande pessoal também que tem muitas muitas mesmo mostrar aqui para vocês que linda gente olha pois é meus amigos esse foi um vídeo aqui tá mostrando aqui essas lindas abóboras muito obrigado a todos aqueles que chegaram agora aqueles que estão comigo aí a muito tempo e tá muito obrigado a todos aí e até o próximo vídeo gente valeu e aí e aí e aí